E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e adivinha quem tá de volta? Os trailers de filmes de terror estão voltando até porque, né? A gente tá chegando perto do Halloween, final de outubro tá chegando, os trailers vão começar a ser lançados e, obviamente, o primeiro dessa maratona de reacts de trailers de filmes de terror que eu vou fazer é justamente para Halloween! Então, sem mais enrolas, só lembrando que aqui minhas redes sociais, tá? Se você quiser me seguir lá, principalmente no Twitter e na Twitch, eu agradeço bastante porque eu não posso colocar o link na descrição, ok? Eu agradeço? Então, sem mais enrolas, vamos lá em 1, 2, 3! Já tô preparado pro susto! Já estou preparado pra tomar susto! He was shot by his own psychiatrist And taken into custody that night And has spent the last 40 years In captivity Mm-hmm Hello, Michael Michael Myers I have something you might like to see What the fuck? Billy I don't know A family like turns into a nutcase this time of year Mm-hmm I mean your grandmother is Laurie Strode She was almost murdered Wasn't it her brother who murdered all those babysitters? No, it was not her brother That's something that people made up Do you know that I pray every night that he would escape? What the hell did you do that for him? So I can kill him Eita! Eita! The bus crashed Mom? What bus crashed? Michael escaped Excuse me, somebody's in here Mm-hmm Hello? Oh, fuck Oh, jeez He's back, bitches Ah, he was in here He's waiting for me I've waiting for him Get out of the room Get inside Nooo You don't believe in the boogeyman? He's here! Michael! You should Can you close the closet, boy? No Nooo 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 Meu Deus do céu, vamos lá Não sei se vocês conhecem, mas Halloween É um dos filmes mais clássicos da história do cinema mundial E o mais foda de tudo O mais sensacional de tudo É que a gente vai ter o Jamie Lee Curtis Que era realmente personagem do primeiro filme Lançado há 40 anos atrás E essa continuação, meu Deus do céu Ligação direta com a história, meu Deus Não é um simples reboot É uma continuação Obviamente, eu não sou fã de filmes de terror Já contei aqui várias vezes Do meu problema com sustos Eu não tenho medo Eu não fico traumatizado sem dormir Morrendo de medo por causa de um filme Eu tenho problema com sustos Porque quando eu tomo um susto É geralmente muito forte E também eu tenho um certo problema de ansiedade Para vocês terem ideia, eu estava fazendo live de FIFA Esses dias na Twitch E simplesmente eu estava jogando um jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra E eu estava tão ansioso, tão nervoso Que meus braços começaram a formigar Minha pressão caiu Eu tenho ansiedade alta Eu tenho esses problemas com susto E eu geralmente evito esse tipo de coisa Esse tipo de filme, esse tipo de jogo Só que uma vez ou outra Por exemplo, nas lives eu jogo um jogo de terror Para agradar o pessoal Eu gravo react aqui para a trilha de terror Uma vez ou outra também Justamente para agradar vocês E filmes assim clássicos Como Halloween É só assistir No meu caso, não é só eu assistir durante o dia Para conhecer a história Que aí eu não vou sofrer tanto Com parada Se eu fosse tentar assistir o filme à noite Então Alguns filmes assim clássicos de terror Eu já conheço E eu prefiro assistir durante o dia Porque, mano, são filmes realmente importantes Filmes como Halloween Foram filmes que construíram Essa cultura dos filmes de terror Foram filmes assim Nas décadas de 70 e 80 Que criaram Essa quantidade de pessoas Que amam tanto esse tipo de filme Eu não sou um amante Mas tipo, eu entendo Eu fui assistir filmes assim Para poder entender Da mesma forma que eu assisti Donnie Darko Para tentar entender aquela desgraça E foi uma merda Mas enfim Esse filme eu vou querer assistir Mais um cinema Porque vocês sabem Eu morro de medo De tomar susto E eu não quero Passar por situações constrangedoras Bom, galera E não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar com seus amigos Beleza? Muito obrigado, meus astros Por ter visto esse vídeo daqui Thank you E até daqui a pouco